E o Jair pagou geral ali pra Pra o pessoal Da barreira Eu fiquei com a impressão de que tocou Na pontinha da luva do Do Jair, viu? É escanteio pro Bahia Bate na bola Juninho Aí a cobrança veio bem fechada Sempre bom lembrar que foi dali Que ele fez um gol olímpico Na Série B do ano passado contra o Goiás Em cima do Bahia Bola cruzada pra área Igor deixa a cabeça Lançamento, mas já subiu A bandeira O José dos Santos Amador Marcando impedimento Um ataque tricolor Olha aí O Hernani, né? O Hernani voltava Mas eu acho que o zagueiro dava condição Com a perna de trás Eu acho que o zagueiro tá em movimento O segundo Passa bem Zé Rafael Sai a tabela Com o Edgar Júnior Zé Rafael Tentou o último drible Aí não teve sorte Edgar Júnior Entra na área Cruza pra trás E se enrola E se enrola O Eduardo Mesmo assim caído Consegue cortar Edgar Edgar Sai o cruzamento Chega aqui na esquerda Com o Zé Rafael Armeiro Pediu bola Tocou de calcanhar Zé Rafael René Júnior Mandou pra área Bola pingou Jorge Wagner Consegue o primeiro corte O Zé Rafael Olha o Eduardo chegando Boa troca de passes Chega cortando Dando um bico pra longe Eduardo Vem o cruzamento Pra área Subida Na zaga do Fluminense Tirando o Edson Quando girou Tava em cima dele O Zé Rafael Edson Se organiza o Fluminense Vem à frente Janeudo Cruzamento Pra área Tira De cabeça o Eduardo Jorge Wagner Fica com a sobra Lá do outro lado Mete pra área Jean Sai da pequena área Sai a tabela Com o Janeudo E a falta Fora do lance Do Edson Vai ser expulso Está expulso Edson Do braço É eu achei Muito rigoroso O Ricardo Ele usou o cotovelo Ele usou o cotovelo Ele foi na maldade Usou o cotovelo Zé Rafael Boa limpada Tenta tabelar Com o Hernani Tá Na rede Gol E é do Bahia Ed Hernani Recebendo Limpando Tendo calma A categoria Pra escolher o canto E abrir o marcador Aos 32 minutos Primeiro tempo O Hernani Deixa pra trás O Eduardo E toca pro fundo Das redes Marcando o primeiro Do Bahia O primeiro Aqui na Arena Fontenova Hernani Número 9 O brocador 1 para o Bahia 0 para o Fluminense De Feira Aí você curte Por dentro O Eduardo O Eduardo Fernando Vai na cobrança Bola Passa muito alta Sem perigo algum Pro goleiro Jean Tiago Alione Encarou Preferiu Agora Tocar na direita Edgar Junho Quase um gol contra Do Alexandre Ela bateu na barriga Dele Esplitiu na barriga Por pouco não encobre O goleiro Jair Olha aí De novo O Alione O Edgar Junho Olha pra área Do jeito que a bola Veio Bateu na barriga Ali Do Alexandre Ia ganhar O ângulo Do goleiro Jair A bola Passa Vai por fora E volta Pro gramado Volta pras quatro linhas Zé Rafael Dois do Bahia Contra um do Fluminense Alione Passou pra Hernani Entrou na área Subiu A bandeira Impedimento Tá marcado No ataque Do Bahia Amarelo Também pro Alexandre Tiago Número seis Falta fora do lance E marcou errado O assistente Eu achei mais uma vez Também que não tava Olha que bola Que bola Pro Alione Cruzamento do Alione Pra quem vem chegando Pra fora Chuta pra fora O Edgar Júnior Fez tudo certo O ataque do Bahia O Alione Foi preciso no passe Ele viu Que tinham dois jogadores Chegando E que O Edgar Júnior Ali atrás Olha Nem deixou a bola Nem deixou a bola cair Foi por pouco Muito pouco Não saiu Segundo do Bahia Inteligentíssimo O Alione Ele já mata a bola De uma maneira Incrível Com a bola alta Longa Ele consegue dominar Já ajeitando Pro cruzamento Partiu a cobrança Pra fora O desvio Na barreira E a bola Ganha a linha De fundo O Juninho Tentava ali pegar O ângulo esquerdo Do Jair Voltou o jogo Com o armeiro Meteu na área Por baixo Jorge Wagner Protege Hernando Encara Vai na velocidade Boa Bola pro Rogério Deixada do Janel Do Rogério De longe Chute tranquilo Chute fácil Pra defesa Do goleiro Jean Premier Futebol Clube Alione Ajeita de cabeça Hernani Que devolução Pro Zé Rafael Pena que foi forte demais E aí o Jair Chegou a tempo De defender Sobe o Bahia Eduardo Mete na área Jair Vai lá e defende Firme Não dá rebote Olha a saída errada Do Flu Edgar Jun Invadiu Tentou no meio Eduardo Se jogou ali na bola Ela atingiu o tronco Do jogador Aí o Bahia Tá bela Falta em cima Do Juninho Juninho Preparado Alzou na área Passa por todo mundo Vai Passa foi do Rogério Pro Janel Arriscou de longe Jean Deu um soco Na bola Pra frente E ela acabou Indo meio que Na lateral Ali pra fora Linha de fundo Escanteio Escanteio Já cobrado Tem pressa o Fluminense Cruzamento Foi feito Pra área Lucas Fonseca Desvia Divide no alto Caiu na perna esquerda Perna direta Gustavo Pra fora Ele ajeitou Pra perna direita Que é a perna boa Ficou ali Meio na diagonal Bola Mais difícil E ele chutou Ela passou pertinho Da trave Do goleiro Jair Foi pra fora Era a chance Do segundo gol Do Bahia No jogo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu 28 minutos A bola viaja Cabeçada No cantinho Jair Se não teve O dedo do Jair Teve o Uma beliscadinha Na trave Olha aí Cabeçada Perfeita Do feijão Feijão Que se meteu ali Entre os zagueiros Cabeçou forte E ela passou A direita Vamos ver Toca na trave Sim Dá uma beliscadinha Na trave E vai pra fora Gustavo dominou Bateu em cima Do Igor